Cuidando das cutículas com o Kit King Cutilagem Europeia da Cora. Como vocês podem ver, as minhas unhas estão horríveis, então o primeiro passo foi cortar e lixar todas as minhas unhas. Depois de fazer isso, eu já vim com o passo 1 do kit, que é o removedor de cutículas. Ele é em gel, então é muito fácil de aplicar. E ele age em 15 segundos. E depois, pra tirar as pelinhas, eu usei essa espátula, que também é da Cora, e fui empurrando e tirando todo o excesso de pele. E olha o tanto que saiu. Depois, eu vim com o passo 2, que é o esfoliante de cutículas. Passei em todas as minhas cutículas e utilizei uma escovinha pra poder fazer a esfoliação. E só assim o resultado já ficou maravilhoso. Olha pra vocês verem, nem parece a mesma unha. Mas pra deixar ainda melhor, eu finalizei com o passo 3, que é o hidratante de cutículas. Passei em todas as minhas cutículas e deixei agindo por alguns minutos. E esse foi o resultado. Eu amei. Vocês gostaram?